Bombeiros resgataram uma onça à beira da rodovia. Bombeiros resgataram uma onça às margens da rodovia Santos Dumont neste final de semana. Segundo testemunhas, ela havia sido atropelada e estava ferida. O resgate aconteceu no perímetro do município de Salto. Autoridades informaram que ela está aos cuidados do núcleo da floresta na cidade de São Roque.